Devocional. Palavra para hoje. Publicado pela Editora Vida. Tema de hoje. Qual é o seu sonho? Qual é o seu plano? O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Gênesis 41, 37. Deus deu um sonho a José de que um dia ele estaria em uma posição de liderança de alto nível. Mas quando ele finalmente chegou ao palácio de faraó, ele entrou e anunciou. Deus me disse que eu seria o chefão por aqui. Não, ele teve de trabalhar para isso. Houve uma fome mundial na época e José deu um plano a faraó para que ele não apenas sobrevivesse a ela, mas prosperasse por causa dela. Observe o que o faraó disse sobre José. Será que vamos achar alguém como este homem? Em quem está o Espírito Divino? Versículo 38. E então, qual é o seu sonho? E qual é o seu plano? O seu sonho e o seu talento são importantes, mas o sucesso de longo prazo não acontecerá sem um plano. O seu talento pode levá-lo a chamar a atenção de pessoas-chave, mas você terá de ser capaz de responder a pergunta. Qual é o seu plano? Um plano pega os seus sonhos e talentos e os maximiza, dando a estrutura ao conceito. Isso envolve estar comprometido com um orçamento. Significa trabalhar constantemente em alvos e detalhes específicos. José deu um plano específico a faraó com uma linha de tempo. Sete anos. Ele disse, esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fome que virão sobre o Egito. Gênesis 41, 36. Então, eis o que você necessita fazer. Anote o seu plano, que inclui ações e prazos específicos para ser atingido. Deus abençoará o seu plano? Sim, mas você precisa ter o plano certo estabelecido antes que ele possa abençoá-lo. Mergulhe na palavra. Provérbio 16, 3. Provérbio 19, 21. Salmo 40. Adquira o Devocional. Palavra para hoje, nas melhores livrarias.